Uma luta que está apenas começando. Nós, mulheres, ainda ocupamos poucos cargos de liderança nas instituições. O encontro discutiu este assunto aqui em Belo Horizonte. O evento foi realizado pela Associação Comercial e Empresarial de Minas. A presidente da Fundação TV Minas, Jordana Almeida, foi uma das convidadas. Na plateia, mulheres empreendedoras e que trabalham em grandes corporações, representantes de um grupo ainda muito pequeno. No Brasil, só 6,4% dos cargos de diretoria das 100 maiores empresas são ocupados por mulheres. E 40% delas tem laços familiares com os donos das empresas. Números que refletem uma realidade de acesso dificultado a cargos de diretoria e presidência. A gente tem muito mais homens em cargos de gestão, com certeza ganhando muito mais com as mulheres. E eu acho que é uma das coisas que a gente vê que a gente está evoluindo e que isso seja mais equiparado. Não tem que ter mais mulher nem mais homem, né? É uma combinação dos dois dentro das organizações. Para discutir temas como esse, a associação tem um conselho de mulheres empreendedoras. O objetivo é mostrar a importância de valorizar a presença delas em cargos estratégicos. Com toda dificuldade, a mulher tem conseguido se firmar com a sua competência e tem tido também mais oportunidade de caminhar junto aos estudos, à sua capacitação acadêmica. Eu acho que mulheres, homens, né? Os jovens mais velhos nunca desistiram dos sonhos, que eu acho que teve esperança das coisas. Mas a esperança de não ficar esperando que as coisas aconteçam. É a esperança do verbo esperançar, de fazer acontecer, de buscar as coisas que quando a gente quer, a gente consegue.